Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links, informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estarão na descrição do vídeo. O estúdio Flux Games está com vaga de Senior Game Engineer para atuar em São Paulo, capital. O profissional dessa vaga será responsável por arquitetar e integrar vários sistemas e ferramentas na base de código do mecanismo Unish para várias plataformas, principalmente Android e iOS. Escrever códigos bem arquitetados, além de trabalhar com várias disciplinas como IA, jogabilidade, gráficos, animações, interface de usuário, redes, entre outras. A Kiris está com vaga de Game Designer para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Busca um profissional para trabalhar com o Looney Tunes World of My Hand, que seja comprometido e possua experiência em desenvolvimento de jogos, além de possuir conhecimento com o modelo Free-to-Play e seus sistemas, mecânicas de gameplay e demonstrar experiência com balanceamento para o game. O estúdio Oplon está com quatro vagas para atuar em Florianópolis, Santa Catarina. Arquiteto Programador Busca um profissional para garantir que a equipe utilize as melhores técnicas de desenvolvimento de código e arquitetura, revisar a arquitetura e código produzidos pela equipe, avaliar e propor soluções para resolver problemas de software e processos e avaliar e propor novas tecnologias. Analista Programador O profissional para essa vaga irá trabalhar em uma equipe multidisciplinar de produção de jogos e será encarregado pela análise de requisitos e projeto de soluções de software e pela programação e manutenção de software em C Sharp. Analista Desenvolvedor Web Procura uma pessoa para desenvolver aplicações web para ferramentas de gestão do jogo, desenvolver e manter os sites da empresa, prover APIs que forneçam dados para as ferramentas e sites web, configurar e gerenciar o servidor de aplicação web, planejamento e execução de testes unitários de software, testes manuais do site e do jogo, entre outras atividades relacionadas. Artista 3D Para essa vaga, o profissional será responsável por modelar elementos block-out para prototipagem, modelar elementos low-poly, esculpir modelos high-poly, mapear modelos 3D, produzir mapas de textura, preparar os modelos para serem animados, entre outras atividades relacionadas. O estúdio Fanatee está com vaga de UI Artists para atuar em São Paulo, capital. Para essa vaga, busca um artista com foco em criação de interface para jogos, com um portfólio que apresente um mix de design de interface e arte 2D de alta qualidade, sendo responsável por criar assets para interfaces dos jogos, como menus, botões, ícones e animações, expressando talento artístico sem perder de vista boas práticas de usabilidade. O grupo Smart Brasil está com vaga de programador para atuar em Santo André, São Paulo. Procuram um profissional com experiência em linguagem C++ e aplicações da engine gráfica Unreal 4, dando preferência para aqueles que já desenvolveram projetos. Para essa vaga, é importante possuir um portfólio ou aplicações executáveis. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do VagasBR, que são nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que estará na descrição ou pelas nossas redes sociais. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti